Oi, oi gente, tudo bem com você? Calma aí, senão é o meu bordão. Hi girls, hi boys, eu sou a Giovana Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá em Orlando, então vem comigo acompanhar. Vamos para a parte dos bonés. O primeiro, né, é esse daqui que eu já estou usando. Tinha um simulador do Mickey e ele usava esse chapéuzinho, aí eu fiquei muito na vontade de comprar e aí eu comprei. Foi no Magic Kingdom junto com esse daqui. Esse daqui também, olha, foram esses três. O Stitch é meu bichinho favorito, gente, juro pra vocês, eu adoro. Também comprei esse chapéuzinho aqui, mais clássico, da Minnie. E deixa eu contar a história pra vocês. Eu tinha comprado duas tiarinhas da Minnie, sabe? Aquela que você usa no Pag, que todo mundo tenha. Eu comprei aquela que brilha e comprei a normal. Porque eu comprei duas vezes o negócio e mesmo assim ela não está aqui. A primeira vez eu comprei porque eu tinha deixado cair na montanha-russa. Eu comprei de novo pela segunda vez e a inteligente perdeu dentro do hotel. Eu acho que de bonézinho foi... Ah não, tem uns que eu comprei nos Outlets. Ele tem essa parte holográfica, eu acho super tendência, super chique. E comprei esse daqui branco, mais simples, porque eu estava precisando de um boné assim simplesinho, sabe? Pro dia a dia. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de maquiagem, cosméticos. Eu não comprei muita coisa assim. É porque assim, eu não costumo me maquiar sozinha. Enfim, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei de maquiagem. Comprei essa palheta de corretivos aqui. Uma palheta gigantesca de iluminador. Bom, a próxima comprinha foi essa máscara de cílias. Não mudou muito minha vida não, mas comprei ela. Eu comprei também os pincéis da Sigma. Tem esse daqui, que é pra sobrancelha, pra sombra. Tem esse também de boca. Contornar os lábios, enfim. Tem esse daqui pra iluminar essa parte aqui, enfim. E comprei esse daqui, que é meio de blush, contorno. Que é o que a Camila Coelho usa. Pelo menos foi o que a moça da loja me falou. Que é a Camila Coelho usa esse daqui. Eu falei, ah, então tá bom. Eu vou ser a Camila Coelho da vida. Tenho que me maquiar igual a ela. Comprei também uma coisa que eu coleciono. E aí eu quis comprar todas essas manteiguinhas de cacau, assim, lip balm, de refrigerantes. Eu comprei também esse... Meu Deus, mãe, vazou. Tá sujo? De que é? De que é? Eu preciso limpar, mãe. Voltando nessa parte de cosméticos, eu comprei também esse shampoo aqui. E esse condicionador. É da Alce. Alce patrocina nós. Eu sempre sou cliente VIP. Então se vocês quiserem me mandar, ó. Tô fazendo propaganda grátis. E agora eu vou mostrar as coisinhas fofas que eu ganhei. Vamos lá. Eu peguei o casal clássico da Disney, né? Que todo mundo que vai traz esses dois, que eles são muito fofos. E são... Não. Tudo bem, menina? Tá gritando por quê? Morreu, né? Bom, eu comprei as coisas... Menina, vai de gritar! Casalzinhos, por... Tem um street que eu já falei que é meu ursinho preferido. Tipo assim, tinha acabado meu dinheiro, sério. Comprei tudo. E aí eu falei assim, eu preciso comprar tudo que tem na loja de unicórnio. E aí a gente ganha... Gente, dica da Giovana Chaves. A gente ganha cartãozinho, assim, pra tomar café, pra comer no hotel. E aí eu juntei todos os meus cartões e eu comprei esse unicórnio. E tudo que tinha na loja de unicórnio. Aí eu comprei, gente, essa agendinha. Olha isso, gente. Olha isso, cara. Muito amor. Eu comprei literalmente tudo que tinha na loja de unicórnio. Eu não me arrependi. Olha isso também, ó. Eu comprei essa garrafinha. E eu sempre vi as blogueiras postando fotinha, tipo... Hum... Hoje eu acordei e tô tomando aqui meu café nessa garrafinha do Minions. E aí eu falei, eu quero uma dessa. Eu tinha esquecido de mostrar, mas eu também comprei, gente. Essa chica, era muito amor por ela. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não tenho coragem de beber alguma coisa nela. Eu acho ela muito fofa pra isso. Aí eu acho que eu só vou guardar os pincéis lá da Sigma mesmo. E é isso aí, galera. Bom, chegamos à parte mais legal. Mas antes de mostrar todas essas roupas, eu quero mostrar só um tênis que eu comprei. Eu achei ele maravilhoso. Eu queria muito mostrar pra vocês, olha. Minha mãe achou horrível, mas eu amei. Eu vou mostrar as partes de roupa. Eu comprei aqui esse casaco na Forever 21. Eu achei ele muito lindo. Achei ele muito exótico, diferente. Comprei também nos parques esse casaquinho aqui da Disney. Tem um número. E atrás tem a cabecinha do Mickey. E eu achei muito fofo, roxinho, simples, muito legal. Bom, também comprei essa blusinha aqui, olha. Eu comprei ela na Forever 21. E é da parte masculina. Eu adoro essas blusas larguinhas. Eu acho que combinam muito comigo. E com o meu estilo. Bom, também comprei esse casaquinho. Que vocês me perguntaram muito onde eu tinha comprado. Foi num Outlet lá de Orlando. Ele é rosinha, simples. E de Ilan. Esse daqui é um dos meus casacos de pelo, assim, mais lindos. É da Coca-Cola. Eu achei maravilhoso. Eu tô usando ele muito. Juro pra vocês. Assim como eu estou usando essa blusa de pizza, que eu também comprei em Orlando, aliás, olha. Eu amei demais. Bom, eu também comprei essa blusa pouco chamativa. E essa daqui, olha. Cheia de brilho. Pra usar em algum show, algum videoclipe. De blusa, eu comprei na Forever, essa blusinha aqui. Essa blusa aqui de moletomzinho, olha. Junto com essa e essa calça azul e a rosa de moletom. Esse casaco que eu amei, da Victoria's Secret, tá escrito Angel. Gente, já tá acabando, tá? Juro. Tem essa daqui, olha. É inspirado naqueles casacos de baseball. Pelo último, assim, eu comprei essa jaqueta verde militar. Na Forever 21 também, gente. A maioria das minhas compras de roupa são na Forever 21, que pra quem não sabe, é minha loja favorita, depois da Brand Melville. Enfim, também comprei esse casaco que eu amei demais. Eu comprei junto com essa calça, que eu estou usando agora, olha. Ela é furadinha aqui, como se fosse uma legging, assim. Fica muito bonita no furo. Bom, meus amores, o vídeo de comprinhas foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham amado, assim, tanto quanto eu amei compartilhar as coisas com vocês. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês e tchau, tchau.